A educadora de Limeira esteve na Catedral Metropolitana, na área central de Campinas, onde aconteceu um tiroteio que matou quatro pessoas e deixou outras quatro feridas. Eller Fernando Grandolfo disparou 20 vezes na igreja após uma missa, por volta da uma hora da tarde, e depois cometeu suicídio. A polícia investiga a motivação do crime. A tragédia chocou os comerciantes que trabalhavam no momento dos disparos. Um deles, que estava se preparando para o almoço, conta sobre os momentos de desespero. Num momento que era uma e meia, eu ia sair para o almoço, aí quando eu ia sair eu escutei, deu no primeiro tiro. Aí quando foi, foi em seguida o tiro e o rapaz saindo para fora com o peito ferido sobre a bala no seu coração, pedindo socorro e nesse momento a senhora também. Foi feio, foi um terror, parece que envolveu muita gente. O vendedor presenciou ainda o caso de uma das vítimas do atirador, que pedia ajuda. Na hora que a senhorinha estava com a brusa dela no braço e a bolsa dela, segurando e segurando o braço da pessoa que foi atingida junto com ela, que é o rapaz que caiu ao lado no chão e ela caiu em cima do rapaz. Eles aí ouviram nesse momento, porque eu cheguei um dos primeiros que cheguei lá perto. Ela tentou salvar o cara, mas não conseguiu em momento nenhum. E ela pedindo socorro também. Aí ela se deitou no chão, foi onde o rapaz não sobreviveu. Por volta das nove horas da noite, a equipe da prefeitura fez a limpeza do local. O comércio, que está com o horário estendido por conta do Natal, fechou quase completamente também por causa do ocorrido. O comércio, que está com o horário, que está com o horário.